Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. E bom, hoje nós vamos trazer um unboxing bem bacana pra vocês, dessa belezinha aqui. Aqui dentro nós temos o Xiaomi Mi 5X. Sim, ele é um poderoso intermediário da Xiaomi, que tem vários utensílios e configurações que vão agradar você, o consumidor. Por exemplo, brevemente eu posso já falar aqui pra vocês que ele é um octa-core, Snapdragon 625 e que possui 4GB de RAM, 64GB de memória interna, tá bom? Também, viu? Então, confira agora mais na análise e unboxing deste aparelho. E bom, galerinha, beleza? Sejam bem-vindos aí novamente. Gente, nós vemos aqui que o produto vem bem embalado, né? Padrão aí da Xiaomi, vem com uma proteção muito bacana. A capa ou a caixa, como vocês mais conhecem, ela é bem simples, não tem muito mais coisa. Se vocês já acompanharam aí outros aparelhos da empresa, vocês viram que é uma caixa bem padrão. Lembrando que o smartphone, como vocês podem ver, ele tem um design Anibody, de metal, tá bom? E é muito bonito. Não estranhem aí a cor, porque ele foi pedido por uma amiga nossa. Então, obviamente, ela quis uma cor semelhante à rosa, que no caso é esta aí. Observando mais a fundo aqui a caixa, nós vemos que não tem muita coisa. Apenas o cabo aí, transferência de dados, né? USB tipo C, bem simples, por sinal. A caixinha é bem simples também, não tem mais nada que acrescente. E aqui nós vemos a chave de retirada de cartão de memória e também de microSD. Nós vemos que ele tem um peso bem leve, né? Pesando por volta aí de 165 gramas. Bem maneiro mesmo. Não vai pesar nada na sua mão. Porque tem alguns smartphones aí que eles são, sim, que são consistentes. Sim, o produto é de qualidade, mas dificulta um pouco o manuseio. Principalmente aí pessoas que têm a mão pequena. Nós vemos aí algumas lentes aí, o sensor e também a câmera frontal. Que por sinal, como vocês já viram, é de 5 megapixels a frontal. Aí, pelas laterais, nós vemos que tem um design bem premium. Observem a saída aí de microfone, né? Ou de som. E também a entrada aí, a entrada aí do carregador. Nós vemos aí que tem um design bem bacana, né? De metal. Ele tem um corte aí na superfície da tela, que deixa o design bem mais premium. A câmera é um pouco ressaltada, mas nada que vai afetar a sua usabilidade. Atrás também nós temos as duas câmeras. São duas câmeras diferenciadas, mas agindo como uma, tá? Elas têm funções específicas, mas também de 12 megapixels cada. Nós vemos também ali o leitor de impressões digital. Tá aí, novamente, o leitor digital sendo apresentado, tá? Ele é um modelo bem simples, tá? Se vocês pegarem outros smartphones ou modelos aí do canal cérebro digital que ele apresenta, e em outros canais aí do YouTube, vocês vão ver que é um modelo similar a outros. Naquela mesma região se encontra lá o sensor de biometria. Ligando aí o smartphone, nós vemos que ele vem com a interface MIUI 8, tá? E ele está disponível na versão inglês e chinesa. Isso, apenas nessas duas versões até o presente momento. Porém, a Xiaomi anunciou que vai lançar uma ROM daqui a algum tempo, que vai poder aí possibilitar a sua usabilidade na nossa linguagem, que é o português aqui do Brasil. Aqui nós vemos algumas configurações, e por mais que esteja em inglês, vocês conseguem compreender um pouco. E você, que tem um certo conhecimento de inglês, provavelmente vai se sentir ainda mais feliz, porque, convenhamos aí, é uma forma de aprendizado a mais também. As câmeras, como eu já mostrei, vocês vão ver um pouco ela meio ruída, um pouco estremecida, por conta do ambiente. Nós vemos ali que tem bastante luz, né? Tem aqueles efeitos ali no teclado, mas, ainda assim, ele lhe proporciona uma imagem bem realista, uma imagem muito boa, que vai, provavelmente, de acordo com o preço que você pagará nele. Tá certo? Então, confira aí um pouco mais da sua capacidade. Lembrando, tá, galera? Essa é uma das melhores câmeras até o presente momento da Xiaomi, porque a Xiaomi, ela vem falhando em algumas câmeras, mas, em outras, ela tem dado um resultado bem agradável. Agradável a você aí, consumidor. Porém, essa aí é uma das câmeras que se destaca. Então, se você está procurando por uma boa câmera, e que traga realidade às imagens, tá aí um ótimo celular e um ótimo custo-benefício. Esse smartphone, ele custou por volta de 800 reais, sim, e ele não foi cobrado a taxa. Isso é bem incrível, hein? Então, espero que vocês tenham gostado. se vocês gostaram. Se inscrevam aí, curtam e compartilhem. Tamo junto, valeu. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho